Eu, o bom presidente, apresento toda a finança que eu sou aqui, só quero agradecer o espírito de todos os jogadores, eu vou demais, eu vou demais, eu vou demais, eu vou te atar com o meu, eu sou de identicação, eu vou te atar com o espaço, na hora que você só chutar, eu acho que também, na hora que você tocar, eu vou, enfim, eu vou te atar com o maravilhoso, todo jogador, eu vou te atar com o seu, só quero agradecer, eu vou te atar com esse vídeo, eu vou te atar com esse vídeo, Se empregou O jogador bem com a cara do nosso time O jogador bem com a cara do nosso time O jogador com a cara do nosso time O jogador que vem e vem com a cara do nosso time Tem dedicação Chuta só tem que chutar É filho dele É filho dele Vieram de casa, jogaram o meu O Marcelo, o Coutinho, o Jhonny, o Miguel, o Pica O Aristeu, o Manuel, o Gabriel, o Carlos O Miguel, o Luiz e o Doutor Agradecer o nosso time Agradecer o convite Na hora que o meu time disse Eu queria que eu fizesse participar desse jogo Já tinha vontade de jogar no time daqui Sempre ia de esporte, mas aquele gosto de querer jogar por um time com vocês Eu queria agradecer aí, a galera aí Mostrou a vontade, o segundo tempo O galera pediu, é garra, é garra O que é que nós mostramos? Agradecer o menino O Marcelo Que a chance que ele teve, ele fez Não abaixou a cabeça Não levantou camisa nova aí, com algum esporte Eu acho que quem ganha o jogo é a união É a vontade que cada um tem, né? Mesmo do foco, do uniano, do netinho Esse é o time Vencer Agradecer o convite aí, galera Tem que ter um momento Você acertar e falar assim Acabou, isso aí é o time É o time, cara É o time, nossa, que brinco É o time É o tempo, é o tempo